E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô muito de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, aconteceu uma coisa que me deixou muito chateado, né? Que foi relacionado à minha XJ6. Quem acompanha aqui os meus vídeos, viu que eu fiz um vídeo se queixando de ter ido no mercado com a minha moto E no momento em que eu voltei pra moto e cheguei aqui em casa, eu notei que tinha uma coisa de errado Que minha moto estava quebrada. E mano, essa parada me deixou muito triste, me deixou muito chateado Porque, na minha opinião, foi um vandalismo, foi uma ação de alguma pessoa que tem alguma coisa contra mim Ou não gosta de mim, ou tem inveja, ou tem qualquer coisa contra mim Uma pessoa que realmente se encaixa no perfil de uma pessoa invejosa E isso deu mó trabalheira. Já tá me dando uma dor de cabeça danada, rapaziada Porque um inscrito falou comigo, né? E disse que viu lá nesse mercado um cara numa situação suspeita, perto da minha moto Que poderia ter sido essa pessoa que foi e quebrou a minha moto E eu acredito muito nas pessoas que acompanham o meu canal, que me acompanham em todas as redes sociais Porque a maioria de vocês, praticamente todos, são pessoas do bem E eu acho que jamais alguém que acompanha o canal ia falar que alguém fez uma coisa ruim pra mim Sem essa pessoa ter feito E eu até fui atrás de ver isso Eu fui na porta da casa da pessoa que o inscrito disse que mexeu na moto Que tava por perto na hora que aconteceu Eu não sei se foi ele que eu vi lá na frente Rolou uma situação muito estranha na hora que eu fui lá Mas não deu pra mim concluir isso Eu sei que assim, eu tô aguardando aqui a filmagem do mercado Eu já tô tentando pedir essa filmagem Tá difícil conversar com esse mercado Tá difícil chegar na pessoa que é responsável por essas filmagens Mas assim que eu tiver a filmagem da câmera de segurança Eu vou conseguir ter certeza de quem foi que fez isso Eu não posso expor ainda a pessoa que o inscrito disse que pode ter feito isso na moto Eu acho que assim, sem ter certeza, eu não devo fazer isso Vai que se trata de uma cena confusa e não foi essa pessoa que eu fui atrás Inclusive eu fui na casa dessa pessoa, eu fiquei lá na frente do prédio dela E eu acho que eu vi o cara, eu não sei se era ele também Parecia ser um pouco diferente das fotos do Instagram Então eu preferi acabar pegando e aguardando mais um pouco Fazer algumas perguntas pra esse inscrito aqui do canal E aguardar as câmeras de segurança do mercado serem fornecidas pra mim Pra mim ver e saber se realmente foi esse cara E como que ele fez isso, né? Se ele chutou a moto, se ele deu um soco na moto Se ele jogou alguma coisa na moto, não dá pra gente saber É só vendo pela câmera pra gente ter certeza absoluta Então eu tô falando com o inscrito, tô falando com o mercado Vamos ver se a gente descobre quem foi que fez isso Eu sei que em paralelo, mano, eu preciso arrumar a minha moto Vou mostrar aqui pra vocês o que foi que fizeram Ó, vamos aqui, vamos sair aqui Abra a Tecésamo Aí, rapaziada, o XJ tá aqui E olha a seta dela, mano Olha a situação na seta Olha isso, mano Olha aí, mano Ó, ó Que doideira, mano Olha que doideira Tipo, eu fui no mercado, voltei Na hora que eu estacionei aqui Na hora que eu tava saindo do lado da moto Eu olhei a seta caindo, mano Mano, tô de cara, velho Eu tô de cara, sério, mano Isso aqui pra mim parece ser, tipo Uma maldade muito grande, mano Não faz sentido uma pessoa ter feito uma parada dessa, mano Ó a situação da seta, mano Cê é louco, mano O Dani tá aqui junto comigo Eu chamei ele pra ir comigo Lá na Yamaha Cê tá de boa, mano? Tô de boa Tá suave mesmo? Suave E velho? Isso aí que aconteceu É, mano Não sei se você escutou falando ali na sala história, né Que essa parada aconteceu ontem Tipo, eu fui no mercado, né, de moto E fui, comprei as coisas que eu tinha que comprar Voltei pra casa, normal E guardei a moto bem ali naquele cantinho E, mano, na hora que eu, tipo, saí dela Fui entrar pra dentro de casa Eu olhei, a seta ali tava quebrada Cê viu ali, mano Sacanagem Tava aqui fora, tava reparando mesmo Achei estranho, cheio esquisito Falou, o Mike não tá arrumando a moto Deixando o trem quebrar Jamais, rapaziada A XJ, mano Eu tenho um valor sentimental por ela Muito grande, mano E olha que negócio feio, mano Então, mano Chamei aqui pra vocês junto comigo Lá na Yamaha Vamos lá, vamos lá É, mas já compra a seta pra mim, ó Parceiro é pra isso, ó Compra a seta Aí também não, né Aí também não, mano Por que não? Ah, esses trem aí Quebraram Vamos ver quantos que é esse negócio, hein, velho Mas aí, o que você acha, mano? Um inscrito do canal Disse pra mim que viu Um cara, mano Do lado da moto Na situação suspeita É mesmo? Só que Eu fui atrás desse cara Eu acho que eu até encontrei ele Só que rolou uma situação, mano Tipo Não dá pra ter certeza que é o cara Porque o inscrito também não filmou Não fez nada, sabe? Então, tipo Eu tô aguardando a filmagem do supermercado, mano O que você acha que... Ó, ele é assim, bicho Tá do nada Aconteceu Você não tinha reparado Não, mano Foi voltando depois do mercado, mano Aconteceu no mercado mesmo Eu quero expor o cara que fez isso, tá ligado? O inscrito indicou uma pessoa Eu acho que foi de má fé isso aí, hein Só que, tipo Eu fui atrás desse cara Só que ainda não tenho certeza Então, tipo Não posso pegar e afirmar Que é ele Expor ele aqui na internet e tal Tipo Sem ter certeza, não é verdade? É, eu não tenho certeza antes Mas pelo olhando assim Não deve ser uma batida Eu acho que foi de má fé isso aí, hein É de má fé Porque, mano Não tem como, rapaziada Vai lá o jeito que tá pendurado o negócio, mano Você é louco, mano Ó, vamos fazer o seguinte, rapaziada Vamos sair aqui de casa Eu vou lá na Yamaha E vamos ver quanto que custa Essa seta Quanto que custa Aquela peça Ali da XJ6 Tenho só que correr contra o tempo Porque São cinco e meia já Ai, meu Deus A chave da Porsche Caiu no chão Então Vamos acelerar aqui Pra nós chegar lá Tempo que Talvez fecha, mano Tomara que dê tempo Vamos acelerar Bora lá, rapaziada Já vai deixando o like Aí nesse vídeo Se inscreve aqui no canal também E Vamos ver Quanto que vai ficar Essa brincadeira aí, né, mano Só lá na Yamaha mesmo Pra gente ter certeza Então Bora lá Pera, eu vou te mostrar uma coisa aqui, velho Fala comigo A potência do elétrico Ai, meu Deus Ó, tamo no elétrico aqui, viu Ó Sem gastar um pingo de gasolina É agora com a gasolina cara Chegamos a 80 por hora aqui, mano Dá uma puxadão Quantos metros? Quantos metros você acha que deu? Seu chicadinho Nem 200, hein Nem nada Mano, a parte legal do elétrico É que tipo Ele não faz barulho nenhum Tá ligado? Só que assim Ah, eu gosto de barulho É, então Se ligar aqui a gasolina Ai, já dá o É Só daí Tipo Esse aqui é o cold start, né Esse é o cold start Que deve dar uma chupada no tanque, hein, galera Nossa Eu desconfio, viu Que esse cold start Deve gastar uma gasolina Mano Não deve ser brinquedo, não Mano, eu tô com medo de uma coisa, mano Eu tô com medo De nós não chegar a tempo na Yamaha Pra descobrir o preço dessa peça Aí eu vou ficar chateado Que eu vou ter que Ligar pra algum amigo meu Mecânico Alguém que entenda Pra gente ter uma resposta Pra esse vídeo aqui Porque Eu preciso saber quantos que custa Essa peça aí O intuito desse vídeo É ver o valor dessa peça Ver quantos que ficou, né Olha ali, rapaziada, ó Cinco e trinta e oito E tá um trânsito na cidade Mano, eu vou ter que correr contra o tempo, velho Para orar de pico, hein É Tem que sair costurando, bicho Vai mesmo? Não tem que sair Essa porra de cheira reage, né Mano, mas não tem nem como, velho Nessas horas era bom se não tivesse de moto Olha o cara ali, ó Só cortando de motinha Você só vê o vulto, mano Tá chegando Então, bom Vamos rápido, rapaziada Eu acho que dá tempo Ainda vai chegar lá Faltando uns dez minutos pra fechar Tomara que o setor de peças Da Yamaha ainda esteja aberto, né Tomara, 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 tomara Não, vai dar bom Bora lá, rapaziada Vamos que vamos Atravessar o centro da cidade agora Já vou desligar a gasolina aqui Que ainda vai voltar pro elétrico, mano Como ele acabou de esquentar Ele vai manter um tempo Com o motor de gasolina ligado agora Vocês vão ver na hora que matar aqui, ó Vai matar o motor de gasolina Já, já, mano Vai matar, vai matar, vai matar Vai matar Porque ele tá em fase de esquentar ainda, né A temperatura ali, ó Então ele não esquentou certinho ainda Aí ele mantém a Motor de gasolina ligada Bom, pelo menos não é a seta da Porsche Né Essa é da Porsche Vai ficar um pouco mais caro, mano Aí, 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 aí Sabe o que eu falei que ia matar pro elétrico? Não mata, mano Um, dois, três, e Vai matar, vai matar, vai matar Ele tá esquentando mesmo, ó Depois que esquenta Ele desliga a qualquer momento Mas quando tá esquentando No híbrido, sabe que desliga? Ainda não, ó Também, ó Ele vai esperar esquentar mesmo É Vou deixar essa amostra aqui pra Pra um próximo vídeo, hein Eu achei que o cara, ele tava perguntando Se o Naitava com a porta aberta Ele perguntou baixinho, né, pô? Eu achei que era pra mim, ó Ele tava perguntando pra alguém lá na casa dele Ai, meu Deus Acelera, Mike Acelera que aí tem que chegar a tempo, mano Tem que chegar a tempo, rapaziada Ó, matou Deu esquentada, matou, ó Cara, esse carro O carro parece que tá morto, né? É, ué Diferente, né? Mas tá morto mesmo Motor de gasolina não tá ligado Do jeito que tá aqui, ó Não precisava nem ter escape Você manja disso? Não manjo, mano É, não precisava ter escape Não tá queimando gasolina Não tem emissão de gás É verdade Precisava ter escape, mano Olha lá, giro no zero Bom, bora, rapaziada Bora, vamos ver quanto é essa peça Chegamos nas últimas do segundo tempo, hein Olha a hora Será que eles vão atender nós, mano? Ah, acho que dá, né? Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Caramba Mas eu não vou fazer rolo na minha Porscheira não, rapaz Hoje eu não ia vir comprar seta da XJ Vamos ver quanto é essa peça Vamos ver, vamos ver, rapaziada Vamos ver Ai, 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 hein Rapaziada, cheguei aqui, mano Ih, trem assusta Rapaziada Eu tava vendo ali, mano Da XJ6, mano Custa 230 reais O que você acha, hein? Ah, rapaz Caro, né? Falei pra você que era caro, mano Pra você ver o prejuízo, mano Que é inveja atrás, né? Só que assim Eu tô precisando colocar uma outra seta, mano É Que tal uma dessa aqui, rapaziada? Ó Tá legal, hein, mano Nossa, essa moto tá bonita, hein? Ó, que é a MT-03, mano Bom Conseguindo pegar o preço É o que importa, né? Caraziada, agora eu vou ter que dar uma olhada, mano Porque eu tô pensando seriamente na possibilidade De colocar uma seta tipo essa daqui, mano Que eu acho que vai ficar bem mais bonita, hein, mano Porque a seta da XJ Ela é maior zona Ela é tipo essa daqui, ó Essa tracer aqui, ó Tá vendo? É tipo essa seta aqui É igualzinha, na verdade Uma parecida com essa Se você esforver Mesmo na Factor Bom, vamos ver aqui Rapaziada, se duzentos e pouco da XJ Imagina a da Porsche, hein, mano É, né? Eu falei pra você XJ é uma moto que, mano Por isso que tipo é um sonho Hard de se realizar Porque às vezes comprar ela, mano É simples Mas manter o bagulho, mano As peças é caro, mano Quando você menos espera, né? Quando menos espera Acontece uma parada dessa, né? Bom, vou fazer o seguinte, então Vou voltar pra casa Queria agradecer o pessoal aqui, ó Que atendeu a gente super bem Com carinho Com educação Super gente boa E eu volto em breve pra vocês Dando uma novidade aí O que eu vou fazer? Se eu coloco a seta de outra moto Se eu coloco a da XJ mesmo Vamos ver o que que dá pra me aprontar, mano Vamos ver o que que dá pra fazer Tem pessoas que colocam a seta Dentro da luz de freio Mas eu acho que Não fica bom Eu acho que não combina com a XJ, né? Pelo menos eu acho É a minha opinião E eu vou decidir E eu mostro pra vocês depois O que que a gente vai fazer Beleza? Bom, vamos sonhando por aqui Valeu, Dani Valeu Segue o Dani lá no Instagram Segue eu lá também Que ando postando muita coisa Por fora dos vídeos lá E bom, vamos indo nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui E até a próxima